No vídeo de hoje, como desmontar a escova giratória Filco. Fique comigo até o final do vídeo. Galera, estamos aqui com a escova ratativa da Filco. Para poder desmontar, galera, já vou direto ao assunto. A primeira coisa que você vai remover é esse pininho que fica aqui embaixo. Ela eu nunca ensinei aqui no canal, mas eu tenho um vídeo de outras escovas aqui no canal. É só você procurar aí. Temos várias escovas aqui no canal desmontando, inclusive escovas secadoras. Secador de cabelo. Estamos ensinando vários conteúdos para consertar o seu próprio eletrodoméstico na sua casa. A partir disso, eu vi aqui que já tentaram abrir aqui a escova. Vai remover aqui. Usa uma chave Philips. Remova o parafuso do lado de cá e do lado de lá. Desmontou aqui. Você puxa a carcaça aqui com a chave de fenda que ela sai. Olha só. Cuidado para não quebrar, para não perder. Esse botão aqui, faça o possível para deixar ele aqui para não perder. Abre essa carcaça aqui com a chave de fenda. Ela sai, tá vendo? Separa as peças aqui bonitinho, viu galera? No momento que você faz isso, você consegue abrir a carcaça central, que é essa carcaça aqui com a chave de fenda. Só não esqueça de remover. Eu já lá ia esquecendo de remover esse parafusinho aqui. Olha aí galera, lembrando para você que não é inscrito, inscreva-se aqui no canal que eu estou ensinando a consertar vários tipos de eletrodomésticos diferentes, tá? Vários eletrodomésticos. Quem é técnico, até quem não é técnico, inscreva-se também. Você vai aprender a fazer várias coisas aí para a sua casa. A partir daqui galera, você tem todo o circuito. Dá para você trocar um cabo que estraga bastante. Dá para você trocar o motor, que é esse aqui, onde você desparafusa aqui, ele sai aqui por completo. Você consegue trocar ele. Então aqui você consegue fazer várias coisas na escova. Aqui eu vou estar consertando ela, o problema dela é que ela aquece, mas não gira esse motor. Vou estar consertando ela aqui, vou ver o que é. De repente eu faço um outro vídeo aqui ensinando como consertar. Mas basicamente é isso. Para montar você faz o inverso, coloca a carcaça, coloca a peça preta. Lembrando que não pode esquecer dos botões. Coloca essa peça aqui por último, tá? Então é isso. Se você gostou dessa dica, deixa seu like, fortalece o canal e ajuda nosso vídeo a ser divulgado para outras pessoas. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho